Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou franqueador da Sheflera, sou fundador também. Eu vou mostrar para vocês agora a lucratividade dos produtos da Sheflera. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, lá no site da Sheflera, nós temos o site que é o e-commerce, que é onde você adquire os produtos da Sheflera. Então, cheflera.com.br, tem toda a linha aqui de produtos da Sheflera. E temos também o cheflera.com.br, que é o site onde você tem acesso às unidades, você conhece todas as unidades da Sheflera, você consegue visualizar todas as unidades, consegue visualizar todas as lojas já inauguradas, as inauguraram ainda, enfim, do Brasil todo. E aqui na parte seja um franqueado, essa opção seja um franqueado, nós temos essa revista aqui da Sheflera, que é a mesma revista que tem no e-commerce, só que com a lucratividade dos produtos. Então, a gente vai abrir ela aqui. Vou ampliar. A gente está visualizando melhor. Então, lucro dos produtos. Ela folheia normal, igual a uma revista. E aqui você tem, por exemplo, olha, esse produto aqui, por exemplo, ele tem um custo de R$ 42,00. A gente vende ele a R$ 189,00, com lucro de R$ 147,00. Entende? Esse sérum múlti-corretor facial da linha glicólico. Esse outro produto aqui, que é a solução anti-oleosidade renovadora, é todos eles da linha glicólico, né? Ele custa R$ 19,58. O franqueado vende a R$ 109,90. Tem R$ 90,00 de lucro. Então, tem todos os lucros. Se você entrar lá no site, você vai estar visualizando todos os produtos. Olha, esse R$ 20,00 de custo, R$ 114,90, R$ 94,00 de lucro. Esse daqui custa R$ 130,00, pouco mais de R$ 30,00 de custo. Vende a R$ 159,00 e tem R$ 129,00 de lucro. Então, entrem lá e conheçam toda a linha completa e a lucratividade de todos os produtos. Por exemplo, essa máscara aqui, essa máscara de argila vermelha, ela tem um custo de R$ 18,03 para o franqueado. Os franqueados vendem a partir de R$ 97,90 com lucro de R$ 79,00. Poxa, mas por que tanto lucro assim? Mas por que tanto lucro? É que o cosmético, ele tem uma particularidade. O cosmético, se vender ele barato, as pessoas acham que ele não é bom. Então, por isso que ele tem o markup alto. O cosmético, ele tem essa coisa, sabe? Você tem que vender ele com um preço um pouco maior para as pessoas darem o valor que ele tem. E os nossos cosméticos realmente são bons. Eu digo que os cosméticos da Sheffler são os melhores do mundo. Esse creme aqui, anti-age que nós temos, por exemplo, o custo dele é R$ 28,72, vende a R$ 202,40, tem loja que vende a R$ 230, tem loja que vende a R$ 220, e nesse caso aqui, está tendo um lucro de R$ 173. Então, você consegue visualizar todos os produtos, toda a lucratividade de todos os itens aqui. Visitem lá o site da Sheffler, a sheffleracosméticos.com, vão lá em Seja um Franqueado e você tem acesso a essa revista. Então, é só nessa parte que você tem acesso à revista com lucro. A revista que nós direcionamos para os clientes não tem essa informação. Não tem essa informação. Essa informação está só para quem está interessado em comprar uma franquia da Sheffler. Então, quem está interessado em comprar uma franquia da Sheffler, a gente mostra essa informação, que é para vocês conhecerem a lucratividade de todos os produtos. Agora, quem vai comprar a revista, o produto não. Aí, ele tem acesso só à revista mesmo. Então, está lá, R$ 64, olha, por exemplo, colágeno nosso R$ 64, vende ele a R$ 148, lucro de R$ 83. Esse outro produto aqui é para imunidade, custa R$ 22, vende a R$ 75, lucro de R$ 52. Esse outro produto aqui, que é a marca peruana, vende a R$ 19,90, ou compra, tem um custo de R$ 19,90, vende a R$ 89,90, com lucro de R$ 70. Então, a lucratividade é muito, muito grande. Os nossos óleos essenciais também têm uma lucratividade bem alta. Por exemplo, tem todos aqui os preços, né? Por exemplo, o óleo essencial de Melaleuca, ele custa R$ 11,73, a gente vende ele a R$ 56,82, tem um lucro de R$ 45, um pouco mais de R$ 45. Esse outro produto aqui, por exemplo, ele custa R$ 29,56, a gente vende ele a R$ 230, tem um lucro de R$ 200, um pouco mais de R$ 200. Então, conheçam todos os produtos, a lucratividade de todos eles, tá, pessoal? É bem interessante, vale a pena ser franqueado cheflera, vale a pena você ter a marca cheflera com você, porque tem bastante margem, tem bastante retorno. Olha só o nosso filtro solar, ele tem um custo de R$ 30,29, e no caso desse filtro solar aqui, né? Você vende ele a R$ 168,00 e ele tem uma lucratividade de R$ 138,00. Olha os nossos serums também, olha a lucratividade dos nossos serums. R$ 21,38 de custo, preço de venda R$ 132,00, lucro de R$ 110,00. Então, é isso daí, bem interessante, a lucratividade é bastante grande, um markup de 3%, 4%, 5%, 6%. Vale a pena ser um franqueado cheflera. Aguardo vocês aqui no treinamento de franqueados. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!